Com seus 107 anos, o Cine Olimpia, que é o cinema brasileiro mais antigo em funcionamento, abre as portas para a sétima arte dinamarquesa. Então a programação do Olimpia há muitos anos tem esse foco de fazer mostras, festivais de filmes espanhóis, mexicanos, franceses, ingleses, japoneses. E sempre é interessante trazer qualquer tipo de mostra que seja elaborada no Brasil ou que possa ser criada com essa finalidade. Entre longas e documentários, o público assistirá gratuitamente 14 títulos audiovisuais que abordam temas de vivências do corpo humano, relacionadas a questões da atualidade. Essa mostra chega com em torno de 15 filmes, sendo que desses 15, dois filmes já foram exibidos aqui e os demais são inéditos. E que entendo que vai ser muito interessante para conhecer o trabalho de novos cineastas.